Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por ter reservado esse tempo para estar comigo com o Dr. André Torricelli. Torricelli é italiano, não é isso, André? É italiano, é isso mesmo. É assim que fala mesmo. E rola muita massa de final de semana, André? Olha, aqui em casa o que não falta é pizza e massa. Mas, cara, você ter uma gineta é privilegiada, porque você está aparentemente bem, física, gente. Mesmo comendo muita massa no final de semana, hein? É a esposa, minha esposa é endócrina, então é com moderação, é tudo com moderação. Olha, André, você chamou a atenção por um detalhe importante. Eu fico imaginando o que seria de nós se nós não tivéssemos as nossas esposas. Rapaz, a situação seria mais difícil, né? Com certeza. Pessoal, muito obrigado por ter reservado esse tempo para estar comigo com o Dr. André Torricelli. Hoje a gente vai continuar a nossa jornada conversando um pouquinho sobre cirurgia e fatia. Tchau, Xenia. Até a próxima. A gente é nova secretária, a filha precisa ir embora. Eu só queria lembrar, André, que em novembro se chama Novembro Azul. É interessante a gente relembrar e a gente também fazer ressonância com essa campanha. É uma campanha que busca educar e conscientizar, principalmente os homens, né? Isso com relação à saúde masculina. Se fala muito em câncer de próstata, mas quando a gente fala em saúde masculina, são todos os fulmosos urológicos. E, André, segundo o INCA, tem uma informação aqui que chama a atenção. Nós teremos mais ou menos 65.840 casos novos de câncer urológico em 2022. André, eu já marquei minha consulta com um colega urologista. Não sei se você já amava com a tua. Com certeza. Aqui em casa eu não consigo fugir. O meu irmão é urologista e a partir dos 40 anos o exame é obrigatório. Isso, é exame fundamental, obrigatório. Então, todos os anos, outubro e novembro, André, eu sempre falo em consulta com um colega reumato, colega cardio e colega reumatologista. Não é isso? E aí, pessoal, então fica mais uma vez a nossa orientação com relação a vocês, a audiência que está do sexo masculino, já tem por volta dos 40 anos de idade, não deixe de marcar o consulta com um urologista. Eu gosto sempre de falar, André, que a prevenção, o tratamento começa na prevenção, com relação a tudo. Quando a gente se antecipa a manifestação da doença, a chance de diagnóstico precoce de um sucesso no tratamento aumenta bastante. Isso serve não só para a oftalmologia, para qualquer especialidade médica. Pessoal, deixa eu aproveitar e apresentar a vocês, doutor André. Eu estava dando uma olhadinha no teu laço, André. Se eu tive errado, você me corrida. Claro. O André Torricelli, ele fez graduação na Santa Casa, de São Paulo. Em seguida, o André foi para a USP, para as crianças, fez a residência de oftalmologia. Depois fez o pelo em cirurgia respirativa na mesma instituição. Aí, eu não sei se você fez o doutorado aqui, se fez um sanduíche, ou você voltou, André, e fez o doutorado. Eu fiz sanduíche, né? Eu comecei aqui na USP, fui para Clívola, e aí depois defendi aqui em São Paulo, de novo na USP. Perfeito. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, Clívola é um dos maiores centros de cirurgia refrativa no mundo. O doutor Steven Wilson é um dos grandes responsáveis de formar muita gente boa ao longo do mundo, que são verdadeiros formadores de opinião de cirurgia refrativa. Muito bem, André. Muito obrigado por sua presença. André, assim, é um bate-papo bem formal, bem tranquilo. 80% da nossa audiência é formato de colegas, por pessoas não especialistas, não médicas. Então, a gente usa uma linguagem simples, bate-papo, mas é já essa, compartilhar conhecimento e experiência. Então, eu faço uma perguntinha, você dá a resposta, às vezes a gente interrompe, a gente desenvolveu outro raciocínio, porque sempre tem interferência da audiência. Isso é uma coisa muito boa. Ah, legal. André, aquela pergunta simples, básica, mas é a ponta-pé inicial, já que a gente está falando, a gente está em clima de copa do mundo, né? O que é cirurgia refrativa, André? Fala pra gente. Excelente pergunta pra começar. Então, cirurgia refrativa é qualquer cirurgia que a gente vai fazer pra tentar diminuir a dependência do óculos, tá? Então, é a cirurgia pra corrigir miopia, hipermetropia e astigmatismo. Então, a gente tenta, e essa palavra é bem importante, não é só tirar todo o grau, é realmente deixar a pessoa mais independente do óculos e da lente de contato. André, eu gostei muito da sua definição. Ela foi muito prática, objetiva, concisa, mas, assim, é uma coisa que a gente pode até discutir, porque no consultório, não sei se isso acontece contigo na sua prática, é sempre o paciente trazendo da cultura lá de fora, aquela história do grau zero, grau zero, grau zero, e não obrigatoriamente. E você deixou muito claro que não é só ficar livre dos óculos, mas tentar diminuir o mais possível a dependência dos óculos. Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente precisa deixar reservada aí na memória da nossa audiência. E André, a cirurgia refrativa, ela pode acontecer basicamente em duas regiões do olho, não é isso? A córnea e o cristalento. Hoje, André, a gente vai mais se deter a córnea. Mas fala um pouquinho pra gente o que é córnea, o que é cristalento hoje em inglês, né? Exatamente. Então, assim, a cirurgia refrativa, no jovem, mais comum, é a cirurgia refrativa laser na córnea. A córnea é a primeira lente que a gente tem, essa primeira lente que a gente tem na face anterior do olho. É como se fosse o vidrinho do relógio, que a gente fala no nosso olho. E o laser vai ser aplicado nessa lente. E o que o laser vai fazer nada mais é do que esculpir o formato da córnea, mudar a curvatura da córnea pra corrigir o grau, tá? Então, normalmente, não sempre, mas normalmente essa cirurgia a gente acaba fazendo em pacientes de 20, 30, 40 anos. Num paciente mais velho, um paciente normalmente já tem catarata, a gente acaba mexendo naquela outra lente, aquela lente que tá dentro do olho, essa lente aí que é o cristalino. E essa lente aí, ela é uma lente natural do nosso olho também. Conforme a gente vai ficando mais velho, ela vai perdendo a transparência, vai ficando mais amarelada, mais esbranquiçada. Isso é a catarata, a gente tira essa lente. E aí, quando a gente tira essa lente, a gente coloca uma outra lente no lugar, né? Pra fazer o papel dessa lente. E a gente calcula o grau da pessoa pra tentar deixar a pessoa independente de longe, de perto, ou às vezes até colocar uma lente multifocal pra deixar a pessoa independente de longe e de perto no mesmo procedimento, tá? Então, hoje, esses dois procedimentos são os procedimentos mais comuns no mundo pra tentar realmente tirar a dependência do óculos da pessoa. Perfeito, André. Excelente. André, uma pergunta muito recorrente da audiência, de vez em quando eles viram mensagem pra mim, e-mail, e eu dei uma mensagem nas nossas redes sociais, aquela questão com relação à seleção do paciente. Eu não sei se isso acontece também na sua prática, e sempre o paciente, às vezes, pode sozinho acompanhar, doutor, tem algumas coisas que a gente deve eleger como critério pra saber se o paciente tá ou não pra cirurgia. Então, assim, na tua rotina, você elege alguns critérios do tipo idade, aquela história da estabilidade do grau, né? Como é que você lida com esse negócio? O que é a estabilidade do grau? Como é que você lida com essa condição? A expectativa do grau residual. Você já antecipou um pouquinho essa questão do que é a cirurgia refrativa, que não obrigatoriamente fizeram, mas fez um pouquinho de grau residual. Uma outra coisa importante, André, quando a gente tá com o paciente no consultório, né? Atividade profissional do paciente. Pacientes que usam mais visão de longe, média distância, pacientes que usam mais visão de perto. E até, André, acho que o perfil psicológico do paciente a gente deve levar em consideração. Eu acredito, André, que uma das etapas mais importantes da cirurgia refrativa é o preoperatório. É você entender a necessidade do paciente e ver se o paciente não se encaixa dentro dos critérios de segurança pra você realizar o procedimento. Fala um pouquinho pra gente como é que ele trabalha com essa questão de idade, estabilidade, expectativa, grau residual, perfil psicológico, trabalho, estudo, esporte, essa coisa toda. Perfeito. Tia, acho que você começou falando tudo aí. Acho que a parte mais importante da cirurgia é a seleção, tá? Então, a seleção e explicar realmente, tentar realmente alinhar com a pessoa a expectativa no pós-cirúrgico. O que vai acontecer, o que pode acontecer. E jogar bem aberto a realidade da cirurgia, né? Então, primeira coisa, né? Idade. Então, normalmente a gente fala a partir de 18, eu acabo preferindo a partir de 21 anos, tá? Pra pensar em cirurgia refrativa. A idade justamente é pra gente ter estabilidade refracional. E a gente considera a estabilidade refracional uma variação de no máximo meio grau de um ano pro outro, tá? Então, o paciente tem que estar com óculos ali com 3 graus de miopia. E no ano seguinte voltar com cerca de 3 graus também. Você tá com 20 anos, no ano seguinte voltou com 3,75. Mudou muito, variou muito. E aí, o problema de você operar essa pessoa sem que ela esteja com o grau estável é que ela vai perder o efeito da cirurgia ao longo do tempo, tá? Então, não é o que a gente quer. A gente quer fazer uma cirurgia, de preferência uma única cirurgia, que mantenha a pessoa independente do óculos por anos e anos. Então, realmente, tem que esperar pelo menos 21 anos, aí é de regra. Questão de paciente um pouquinho mais velho, né? Então, tem um limite pra fazer cirurgia? Não tem um limite, um número mágico, tá? 50, 55, 60. O que a gente começa a ver é que pacientes perto dos 60 anos já estão numa fase que eles podem, a qualquer momento, desenvolver catarata. Então, a gente tem que pensar bem se vale a pena fazer a cirurgia na córnea, que nem a gente comentou anteriormente, na parte mais da frente, do olho, ou fazer uma cirurgia intracular, que é mexer, exatamente, na córnea, ou mexer no cristalino, que é a parte de dentro aí. Então, a partir de perto dos 60 anos, a gente já tem que ponderar o que vale um pouquinho a pena. Além da idade, eu falo, a cirurgia refrativa tem alguns critérios de indicação, tá? Então, a gente precisa que a córnea, que é onde a gente vai aplicar o laser, não tenha nenhuma alteração anatômica. Então, a córnea não pode ser muito fina, a córnea não pode ter nenhuma simetria na superfície. Então, existem alguns exames, que são a topografia, a paquimetria, a tomografia, são exames que a gente faz pra justamente ver se aquela córnea, ela tá apta a fazer a cirurgia ou não. Isso é mais importante do que o grau. Tem alguns pacientes que tem 9, 10 graus, a gente consegue fazer a cirurgia com segurança. E, infelizmente, tem alguns pacientes que tem 2, 3 graus, a gente vai ver os exames e, infelizmente, não dá pra aplicar o laser, né? Então, essa seleção é muito importante. É fundamental. E outra coisa aí, isso é muito, muito fundamental, que é alinhar a expectativa, né? Então, a questão, ah, vai ficar zerado o grau, eu vou ter 0, 0. Eu falei, não, a gente vai buscar, a partir de todos os exames, realmente, deixar o mais próximo do 0 possível. Mas tem que lembrar que a córnea, que é onde a gente vai aplicar o laser, não é um pedaço de plástico, é um tecido vivo, né? E ele responde, tem uma cicatrização depois da cirurgia que pode variar um pouquinho. Então, a gente programa. Normalmente, o laser, ele é muito preciso, tá? Mas pode sobrar mais ou menos meio grau, que se a pessoa tivesse com isso no óculos, também não ia perceber. Ela vai enxergar tão bem quanto ela enxergava com óculos. Mas se ela, às vezes, for fazer o exame do grau com outro colega, ela fala, puxa, tem meio grauzinho, meio grau de astigmatismo, que no dia a dia não acaba influenciando em nada. Então, o que a gente quer é que a pessoa enxergue muito bem sem óculos, e de longe e de perto, tá? E a partir dos 40 anos, aí, a gente tem que começar a pensar na questão da visão de perto também. Aí é um tópicozinho mais à parte, hein? Perfeito, André. Excelente. Você, na verdade, até já entrou um pouquinho na próxima pergunta. Então, assim, elegemos o paciente. O paciente chegou no seu consultório, manifestou interesse de teresia, o paciente do sexo feminino, 25 anos de idade, ela dizia o seguinte, olha, doutor, eu trouxe, inclusive, minha receitinha do ano passado e do ano anterior. Eu queria que o senhor comparasse o exame de hoje. O grau era praticamente a mesma coisa. É um paciente que está sem... Existe a possibilidade de ficar um pouquinho de grau, mas vai passar feito no resultado. O paciente, então, está com as expectativas bem alinhadas. Vamos para o exame oftalmológico propriamente dito. Então, a gente faz aquela anamnese, bate o papo, conversa, toma nota, e aí a gente vai para o exame. Sabe por que eu quero conversar um pouquinho sobre isso, André? Eu acho também fundamental a importância da gente fazer uma avaliação oftalmológica propriamente detalhada. Porque existem algumas aspas que a gente deve estar bastante atentos. Por exemplo, a questão do olho seco, né? O olho seco é um capítulo a parte dentro da oftalmologia e a gente faz mais superfície só por lá também. Só que, geralmente, quem tem olho seco, muito comumente, usa leite de contato. E aí o pessoal pergunta, doutor André, por que eu tenho que suspender a leite de contato para eu fazer o exame antes da cirurgia? Uma outra pergunta muito comum, André, é a questão da dilatação. Doutor, tem diferença entre a dilatação, o grau de dilatação e o grau sem dilatação? Uma coisa muito interessante, André, a pessoa pergunta aquela questão. E o paciente diz o seguinte, olha, doutor, então eu conversei com um amigo meu que fez essa cirurgia, só que o olivinho dele era torto. E parece que continuou torto, ou piorou um pouquinho e tal. Então, assim, como é que você lida? Eu acho que são os aspectos interessantes do meu operador, os hormônios oftalmológicos também de livro, a questão do olho seco, a questão da retração está, por que a gente tem que dilatar, a necessidade da gente suspender a leme de contato, essa questão do extraviso, como é que você lida com isso, né? E acho fundamental a importância da gente fazer uma avaliação detalhada aqui do olho. Fala pra quem começa a lidar com a rotina, né? Muita coisa, né? Perfeita, mas é isso aí. A cirurgia refrativa é isso, tem que fazer um exame oftalmológico completo mesmo, né? Exato. Primeira coisa, então o paciente que a gente comentou, o paciente está com o grau estável, tem interesse em cirurgia refrativa, entendeu que a gente vai ter deixado independente do óculos, que pode sombrar um pouquinho, apesar de não ser tão comum, que pode, às vezes, lá na frente voltar um pouco também, que não é o mais comum, tá? O mais comum é realmente o grau ficar estável. E a gente vai partir aí pra avançar aí nos critérios aí pra gente pensar na cirurgia. Primeira coisa, olho seco realmente é, vamos dizer, o principal complicação aí, o principal efeito adverso da cirurgia, tá? Isso é muito comum. Eu diria que metade dos pacientes vão ter o olho seco ou uma piora dos sintomas e sinais de olho seco nos primeiros três a seis meses da cirurgia, tá? Então, e aí nesse momento que a gente pede, tem que usar aqueles colírios, aquelas gotinhas de lágrima artificial pra umidificar o olho, isso é importante, tem que manter depois a cirurgia. Normalmente, seis meses depois, a grande maioria dos pacientes vai ter o olho no estado normal que era antes da cirurgia, tá? Vai voltar. Alguns pacientes podem ainda ter alguns sintomas, principalmente, eu falo, quem mora em cidades como aqui em São Paulo, que o ar é muito poluído, o ar é muito seco no inverno, a gente se expõe muito à tela, então a gente acaba piscando menos, então isso é o que tudo influencia também. Então, nessas horas, o paciente tem que lembrar de voltar a usar a gotinha, tá? Se o paciente já tem um olho seco muito grave, né, aquele olho seco que já incomoda demais ele no pré-operatório, a gente tem que primeiro tratar isso. E só a partir do momento que isso realmente está bem tratado, que a gente pode pensar em continuar pensando na cirurgia, tá? Ok. Outro critério bem importante, então é desvio ocular, né, o olho torto, o estrabismo, tá? Isso é bem importante. Então, fazer uma avaliação pré-operatória, perguntar se o paciente usou tampão na infância, se ele já usava óculos desde pequenininho, na foto alguém comentava que o olho dele desviava, porque a cirurgia refrativa pode descompensar um olho que estava deslinhado na infância, que ele tratou, ele está bem, hoje não tem muita queixa, a gente vai lá, pica o laser para corrigir o grau, e de certa forma isso descompensa o estrabismo, né, desse paciente. E ele tem que estar ciente desse risco, né, a gente faz uma avaliação pré-operatória, às vezes a gente pede até uma avaliação ortótica, que é para justamente quantificar esse desvio ocular, e dependendo do quanto for esse desvio, às vezes o paciente fala, olha, você pode ficar sem o óculos, mas o desvio pode piorar, e o paciente tem que falar, olha, então eu prefiro às vezes continuar com o meu óculos, porque o desvio me incomodaria muito, ou às vezes ele vai fazer a cirurgia refrativa, vai precisar operar o olho de novo para realinhar o olho, né, então muito cuidado com o paciente que tem estrabismo e se incomoda com a questão do desvio escolar, porque realmente a cirurgia refrativa pode descompensar, vai falar, estou compensado com o óculos, opera igualzinho, mas em alguns casos a gente vê que a correção no óculos e na córnea, às vezes é um pouquinho diferente para a questão do desvio ocular. Aí vem os exames de imagem, né, então a gente vai fazer, conversar com o paciente e a gente precisa ver, como eu falei, a espessura de córnea, a curvatura da córnea, então a gente chama de pacimetria, o exame que vê a espessura de córnea, a topografia, o exame que avalia a curvatura da córnea, e hoje em dia eu considero fundamental uma tomografia de córnea, que é o exame que vai ver, além da espessura, além da curvatura, vai ver a parte posterior da córnea, vai ver diversos índices para a gente avaliar a segurança realmente da aplicação do laser, tá, então esse exame hoje, eu acredito que é mandatório para a gente falar, olha, o olho está saudável, a cirurgia no teu caso é extremamente segura, podemos proceder com a aplicação do laser. Perfeito, só continuar então esses exames complementares, complementares, o André, porque no passado, você falava muito naquela questão da cirurgia personalizada, a questão da cirurgia otimizada, a gente pode utilizar uma outra linguagem, e não sei se na tua prática, isso ainda tem muito espaço para o tal da cirurgia personalizada, só leva um pouquinho para a gente, o que seria essa personalização da cirurgia refrativa, se você tinha usado com muita frequência ou não, e uma outra coisa, esse pré-operatório da cirurgia refrativa, aquela história da biomecânica da córnea, se você também faz uso de algum exame para o operatório, ou em casos específicos. Tá, então falando primeiro de cirurgia personalizada, então cirurgia personalizada, o que seria, então no começo, como no laser surgiu aí, no final da década de 90, começo dos anos 2000, vamos dizer, se eu tenho 2 de miopia, o Charlie tem 2 de miopia, qualquer pessoa tem 2 de miopia, o laser vai tratar esse grau, baseado em dados proporcionais, do mesmo jeito, para todo mundo, e a questão é que a cirurgia corrigia bem o grau, mas algumas pessoas, a qualidade de visão não era tão boa, principalmente à noite, a pessoa costumava queixar um pouquinho de distorção no período noturno, e aí tentaram surgir novas plataformas, novas modalidades de tratamento, para melhorar essa qualidade de visão, que são as cirurgias personalizadas, então a cirurgia personalizada, ela pode ser baseada na topografia, que é aquele exame que avalia a curvatura da córnea, então a paciente vai fazer aquele exame, e os dados daquele exame, isso, a médica avalia a curvatura dessa lente aí, vão ser levados para o aparelho, para a gente corrigir o grau, então essa é a cirurgia personalizada, guiada pela topografia, a gente tem a cirurgia guiada por frente de onda, então frente de onda é um aparelho, que chama aberrômetro, que ele vai ver, além da miopia, hipermetropia, astigmatismo, ele vai ver outras imperfeições do nosso sistema óptico, ele vai quantificar essas imperfeições, e vai tentar passar essas medidas para o laser, e aí vai tentar fazer um perfil de aplicação único para aquele paciente, para tentar melhorar a visão, então esse é o segundo tipo, então a gente tem o baseado por topografia, na curvatura da córnea, o guiado por frente de onda, que é baseado na aberrometria, nesse outro exame do paciente, e existe hoje a cirurgia personalizada, que a gente chama de otimizada, a cirurgia otimizada, é um exame que vai tentar melhorar o perfil de aplicação do laser, na periferia, para manter a córnea com a mesma curvatura de antes da cirurgia, para manter uma boa qualidade de visão, e aí vem a grande questão, eu preciso fazer a cirurgia personalizada para todo mundo? Eu diria que não, então cirurgia guiada por frente de onda, e guiada por topografia, são ótimos métodos para corrigir o grau da pessoa, e melhorar a qualidade de visão, mas hoje, em óleos que não foram tratados antes, em óleos que virgem de tratamentos, que não fizeram nunca nenhuma cirurgia, o resultado é muito semelhante, entre a cirurgia guiada por topografia, por frente de onda, ou a cirurgia otimizada. Então, o que a gente usa hoje como padrão, para 90, 95% dos candidatos à cirurgia refrativa, é a cirurgia otimizada, que seria o novo padrão, o novo convencional para se fazer. E casos específicos, um paciente que já tem uma cirurgia prévia, que a córnea está um pouco distorcida, ou que ele tem muita queixa de qualidade de visão à noite, a gente vai lançar a mão de alguns exames, para tentar, aí sim, melhorar a qualidade de visão do paciente, nesses outros perfis de aplicação do laser. Mas não acho que hoje seria mandatório fazer para todo mundo esse tipo de cirurgia. Em relação à biomecânica, esse é um ponto bem interessante, é um tema muito discutível. Então, o que a gente, às vezes, quer saber, a gente vê a curvatura da córnea, a espessura, mas a gente não tem nenhum exame, que às vezes vai ver o quanto rígida, o quanto mole aquela córnea. E aí, que é o estudo da biomecânica. A biomecânica é justamente tentar ver, se aquela córnea, ela é mais dura, e vai aguentar o impacto do laser, ou é uma córnea que se deforma muito, e às vezes o laser, vai causar algum problema a longo prazo. Então, existem alguns aparelhos, como um aparelho que chama hora, ou um aparelho que chama corvis, que vão, eles jogam como se fosse um jatinho de ar, um puff, um soprinho no nosso olho, e esse sopro vai empurrar a córnea, e vai voltar a córnea, e uma câmera vai gravar esse movimento da córnea, para ver quanto essa córnea deforma. A grande questão é que esses exames hoje de biomecânica, eles são muito bons para separar olhos normais, de olhos que têm ceratocone, que são olhos que são contraindicados para cirurgia refrativa. Mas no meio desse normal e anormal, existe uma área meio cinzenta, e ali que o exame não consegue captar bem, então os exames de biomecânica ainda, eles falham, aqueles olhos com ceratocone frustro, ou com alterações muito sutis, a gente não consegue lançar a mão desse exame, e falar, olha, com certeza esse paciente aqui, ele não tem um ceratocone em forma frustra, ele não tem uma anomalia. Então, eu de vez em quando, para falar que eu nunca peço pacientes que eu vejo alguns exames no limite, falam, olha, aqui ele tem uma curvatura um pouquinho assimétrica, mas a córnea dele é espessa, ele tem já 30 anos, a miopia é baixa, puxa, vamos avaliar a biomecânica para ver se isso vai contribuir um pouco, aí eu peço um corvis, vejo o resultado, falo, olha, deu normal também, é um elemento a mais para eu falar, olha, dá para seguir em frente com a cirurgia. Aí ele deu alterado, eu vi aquela simetria baixa na córnea, então melhor a gente não fazer nada, porque eu estou saindo de uma área de segurança, melhor não aplicar o laser. Perfeito, muito obrigado André, mais ou menos isso que a gente faz também na nossa rotina. André, vamos acelerar, que a gente está de uma metade já para o final. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre técnicas cirúrgicas propriamente de. Quando a gente fala então de cirurgia reprativa, a gente já falou no início, a gente divide nessas cirurgias reprativas que a gente aplica laser na córnea, quando a gente faz alguma intervenção no cristalismo, mas a gente vai se ater às cirurgias córnea, e existem algumas opções, a gente vai se ater também basicamente a 3 ou 4, então eu queria que você falasse para a gente, como é a sua rotina? Se usa com frequência o PRK tradicional, o PRK sem lâmina do bisturi, o LASIK tradicional, o LASIK sem lâmina do bisturi, e o SMILE. Eu acho que a gente, com essas opções de técnicas, a gente resolve mais de 95% dos casos de reprativas na córnea, não é isso? Então fala para a gente um pouquinho com a diferença entre uma coisa e outra, e como é a sua rotina. Tá, então vamos, com certeza, acho que essas três técnicas são 99% das cirurgias securativas na córnea. Eu concordo. É a grande maioria. Então a gente pode separar primeiro entre PRK, LASIK, e depois o SBIO, qual que é a diferença? Tá. No LASIK, que acaba sendo a cirurgia mais feita no mundo hoje para correção de miopia e primetropia e astigmatismo, é feito primeiro um corte na córnea, e é criada uma lamela. A gente vai ter o epitélio e um pedacinho de stroma, a gente vai levantar como se fosse uma janelinha, uma dobradiça na superfície da córnea, vai aplicar o laser embaixo, para corrigir o grau, e vai reposicionar essa lamela de volta. A vantagem do LASIK, e por isso que ela acaba sendo a cirurgia que se popularizou mais rápido, é o conforto e a recuperação visual. Uma cirurgia muito confortável para o paciente, o pós-operatório é muito bom. Ele faz num dia, no dia seguinte ele já está enxergando normalmente bem, e o olho dele está calmo, ele consegue fazer as atividades diárias de forma quase que normal. A alternativa para o LASIK é o PRK. Qual que é a diferença? No PRK eu não vou fazer esse corte, eu não vou criar essa lamela. Eu só vou tirar o epitélio, como é só essa pelinha que recobre o olho, bem na parte da frente. E aí eu tiro essa pelinha, aplico o laser bem na região anterior, bem na superfície do olho, e aí depois só coloco uma lente de contato, que vai ser um curativo. A vantagem do PRK é justamente para aqueles pacientes que às vezes ou tem a córnea um pouco mais fina, ou tem a córnea um pouco, o grau muito alto, eu evito usar uma parte da espessura da córnea para criar a lamela, eu deixo a maior parte da espessura para corrigir o grau. Então, o PRK consegue economizar um pouco mais de tecido da córnea. Mas aí tem a desvantagem. A desvantagem é o pós-operatório, porque o PRK dói nos primeiros dois, três dias, dói, lacrime, já fica cível para a luz. E para mim, talvez o mais importante, não é a questão da dor, porque se é dois dias, é passageiro. É recuperação visual, que realmente é uma recuperação mais lenta. A pessoa por uma semana ainda vai estar com a visão um pouquinho embaçada, e vai de duas a quatro semanas, seis semanas, para a pessoa ficar bem nítida de novo. Então, tem um impacto no dia a dia da pessoa. Então, eu falo para alguém que está trabalhando, olha, eu vou operar o PRK dos dois olhos, aí ele tem que saber que na semana seguinte, no trabalho, isso vai incomodar. Então, ele tem que programar o férias, ou uma semana mais tranquila no trabalho. E aí, eu já vou falar um pouquinho do smile, só voltando então, daí vem a questão da lâmina ou não. Então, existe, voltando para o lasique, existem duas formas da gente fazer aquela lamela, confeccionar a lamela. A primeira forma que foi desenvolvida é com o uso de uma lâmina, é um aparelho especial que a gente chama de microcerátomo, que vai criar essa lamela para mim. Ou eu consigo hoje fazer a cirurgia toda laser mesmo. Então, eu uso um laser que se chama laser de fento segundo para criar a lamela, e depois eu vou corrigir o grau da pessoa. A vantagem de fazer tudo a laser acaba sendo a previsibilidade e a segurança na hora de criar essa lamela. Eu consigo fazer uma lamela mais fina, mais previsível, mais homogênea. Eu não tenho diferença no quanto a pessoa vai enxergar, porque não é esse laser que vai corrigir o grau. Mas eu consigo agregar segurança a essa cirurgia. No caso do PRK, no PRK eu consigo tirar o epitério, aquela pelinha que vai recobrir o olho mecanicamente. Então, eu passo uma espátula e tiro aquela pele. Ou eu consigo fazer hoje também o conselho do laser, que a gente chama de PRK transeptelial. Então, é uma forma que a gente fala assim, no touch, eu não vou encostar no olho do paciente, eu vou programar o laser. O laser vai tirar o epitério pra mim e depois o laser vai corrigir o grau pra mim. Seria um refinamento do PRK tradicional. Então, tanto o lasique com o laser de frente de segundo quanto o PRK transeptelial, que é sem encostar no olho, são refinamentos da técnica inicial do lasique do PRK. E aí, eu deixei por fim pra falar do Smile, porque o Smile usa uma tecnologia diferente. Então, o laser que corrige o grau do lasique do PRK chama Exmer Laser. No caso do Smile, o Smile é diferente. Ele vai usar um laser, que é o laser de frente de segundo. E o que esse laser vai fazer é criar uma lentícula, é como se fosse criar uma lente de contato na espessura da córnea da pessoa. E aí, eu vou tirar essa lentícula pra corrigir o grau. E aí, existem algumas vantagens e desvantagens. Então, a principal vantagem que surgiu com o Smile é induzir menos olho seco, porque ele vai numa camada um pouquinho mais profunda da córnea e isso vai lesar menos o plexo nervoso do olho, vai induzir menos olho seco. E alguns estudos mostram que ele tem um impacto biomecânico menor que do lasique. Então, ele vai mexer menos a estrutura da córnea do que o lasique. Então, esses são os principais tipos de cirurgia que a gente tem hoje. Cada paciente tem sua indicação. não existe uma... Qual que é a melhor técnica? Qual que vai dar a melhor visão? Aí, você é de pessoal pra pessoa. Aí, vem aquilo que você estava conversando. O que eu faço? Pra que eu preciso... Qual a minha motivação? Olha, eu gosto de dirigir à noite. Eu sou um atleta que faz o esporte de contato. Então, eu gosto de fazer Muay Thai. Eu gosto de fazer boxe. Então, dependendo da atividade que a pessoa faz, a gente vai acabar orientando. Olha, eu prefiro essa cirurgia. eu prefiro essa no teu caso. Em alguns casos, a gente pode falar. Olha, eu consigo fazer as duas. E, por tal motivo, eu acabo indicando uma ou outra, né? Perfeito. Agora, André, a gente está caminhando para o final. Olha só. Perguntas muito... E aí, Gustavo? O Gustavo entrou, viu, André? Opa! O papo do bumbum. Nossa, tá ligado. Tudo a falar de Gustavo. O Gustavo é super gente boa. Nosso parceiro lá na catarata. Olha só, André, isso eu acho que acontece também no teu dia a dia, porque alguns parceiros vêm antes de fazer a cirurgia e ele fica com essa dúvida. Algumas delas são assim. Doutor, o grau volta. Eu não sei se isso acontece comigo, né? Mas isso acontece com a gente. Doutor, se minha córnea, depois que eu pegar a primeira vez, ficar muito fina, eu posso fazer uma nova cirurgia? E vem as questões assim. Doutor, quanto tempo depois eu posso coçar? e as meninas falam, doutor, isso é questão de maquiagem no olho. Quanto tempo depois? Outra pergunta muito interessante é assim, doutor, minha rotina do dia a dia, pensa a minha cirurgia. Quando é que eu vou para o trabalho, para o estudo, para a academia, para o meu lazer? Quando é que eu posso ir para o teatro, para o cinema, para o shopping? É o dia a dia dos nossos pacientes trazendo a tua nessas dúvidas. É mais ou menos isso que acontece contigo, André? E como é que você lida com essa coisa? Não está assim. Como é que está terminando o pré-operatório e você dizendo, olha, fiz a minha cirurgia, está tudo bem com você, o que é que pode acontecer com você no pós-operatório? Isso, isso, isso. Como é que a gente vai lidar com essa situação? Então, a questão do grau voltar, né? A gente já comentou um pouquinho até. Isso é super importante avisar o paciente, tá? Então, é o que eu falo, olha, eu prescrevo um óculos para você hoje e não consigo te garantir que esse óculos vai ser o mesmo daqui a 10 anos. Então, a mesma coisa com a cirurgia. Eu não consigo fazer uma cirurgia hoje e te garantir que daqui a 10 anos você não vai ter grau nenhum. A gente sabe que estatisticamente, cerca de 5% das pessoas que operam miopia, às vezes o grau volta um pouquinho. Ou volta porque o grau mudou ao longo dos anos, ou volta porque começam a cicatrização da córnea, tá? Para a grande maioria das pessoas, 90, 95% das pessoas, o grau realmente vai ficar estável, tá? Mas, como é uma cirurgia muito feita, a pessoa tem que saber que pode voltar um pouco. Ah, eu tenho 6 graus, vai voltar 6 graus? Imagina, né? Se voltar 1 grau, 2 graus, eu vou ter que voltar mais, tá? Não chega a voltar tudo o que era antes. E aí vem a questão, ah, eu posso retratar? Posso reaplicar o laser no meu olho? Poder pode, mas vai depender de novo de uma nova avaliação, tá? Então, de novo, a gente vai ver como é que ficou, aí depende de quanto que tratou e como é que era a córnea antes. Então, a córnea ficou muito fina, eu tenho espaço para tratar um pouquinho mais, a curvatura da córnea, a córnea está muito plana, está muito curva, eu consigo encurvar ou aplanar mais? O quanto grau é? Ah, voltou 0,75. Poxa, mas você tem 42 anos, talvez esse 0,75 que voltou seja bom para você enxergar de perto. Então, a pessoa, às vezes, tem que ver se naquele momento da vida dela vale a pena mexer de novo e dependendo do caso, dá, tá? O que eu não aconselho, é aquela pessoa que já operou uma vez, o grau voltou, aí, porventura, ela retratou, o grau voltou e ela está querendo mexer de novo e já tem que começar a pensar. Não é comum o grau ficar voltando toda hora. Então, se você já operou duas vezes e voltou, cuidado para não ficar mexendo demais e você acabar aí que, às vezes, tendo uma complicação a longo prazo, aí, tá? Então, tomar cuidado com o ser múltiplo para as cirurgias. Aí, questão do trabalho. A questão da maquiagem. Isso. Trabalho, estudo, fazer atividade física. Aí, eu falo aí que divide muito, tá? Então, a questão do LASIC e do PRK, ou do FENTO, ou do LASIC, ou do PRK transeptrial. Mas, separando em LASIC e PRK, e o Smile vai mais para o lado do LASIC, que é a recuperação mais rápida, no LASIC, você faz a cirurgia numa sexta-feira, ou num dia, que seja, terça-feira. Descansa um dia. No dia seguinte, você consegue retornar para o trabalho, tá? Tua visão vai estar boa, tudo vai estar confortável. Você vai conseguir dirigir. Se tiver uma reunião, você consegue participar. Se você mexe com planilha e números, você vai conseguir enxergar. O que não pode fazer? Atividade física, tá? Então, normalmente, eu peço aí de duas a quatro semanas sem atividade física. Duas semanas, eu já libero para atividades mais leves. Então, uma caminhada, uma corrida, um pouquinho mais intensa e pesos um pouquinho mais leve. Se o paciente faz exercício vigoroso mesmo, então pega muito peso na academia, atividade com bola, um mês para ter certeza que não vai acontecer nada, não bater aquele olho. A gente sempre fala, né? Nunca joga bola, nunca tomei uma bolada no rosto. Mas, às vezes, é 15 dias depois da cirurgia que isso acontece. Então, tem que tomar cuidado para o olho estar bem cicatrizado para não ter um problema depois da cirurgia. No caso do PRK, aí vem uma orientação muito importante. O PRK é aquela cirurgia que deixa a visão mais embaçada por pelo menos uma semana, 10 dias. Então, eu falo ao paciente, falo, olha, se você não for tirar férias ou se não for se afastar do trabalho, tem que programar uma semana de trabalho mais tranquilo. Então, dois, três dias depois da cirurgia do PRK, a pessoa, quem olha para você, nem parece que você fez. Você vai estar com o olho clarinho, branquinho, você consegue participar de uma reunião, mas a visão pode estar embaçada. Então, se você tem que escrever um texto no computador, digitar alguma coisa, fica desconfortável. E é um momento que a gente não tem muito o que fazer, né? Então, você fala, puxa, tem um óculos que eu posso usar, tem um polírio que vai me aliviar isso, é da cicatrização do olho. Então, a gente tem que esperar aí uns 10 dias. Em relação a maquiagem, lembrar, você vai colocar um produto, às vezes, que não pode estar contaminado com alguma coisinha, perto do olho. E depois, na hora de tirar, tem que ficar esfregando perto do olho também. Então, também eu peço para pelo menos 10 dias sem usar maquiagem, se der, até um pouquinho mais para ter certeza que você não vai levar nada no olho. E piscina a mar também, aí umas 3 semanas também para não entrar muita água contaminada no olho, né? Perfeito. André, só apenas uma última pergunta e um último comentário. Olha só, André, isso eu sempre faço para os nossos convidados que a gente precisa estar conectado com as tendências do mundo. A gente vive num mundo considerado postmoderno, a gente vive num mundo que a linguagem digital está cada vez mais presente no nosso dia a dia, então se fala muito em inteligência artificial, big data, robótica. Aí eu fico pensando, André, o que é que pode acontecer daqui para frente em termos de futuro cirurgia refrativa? A gente sabe que a cirurgia catarata nos últimos 20 anos virou muito a parte de pacificação, as leis sofreram mudanças significativas, o arsenal de antibióticos que a gente tem para tratar nossos pacientinhos. Agora, quando você vê a cirurgia refrativa, eu queria que você fizesse aí um exercício relácido neuronal. Você percebe alguma coisa de evolução muito significativa nos próximos anos da cirurgia refrativa? Olha, assim, o que a gente sempre conversa, isso é um termo muito comum em congresso ou mesmo essas discussões, é o quanto a cirurgia refrativa na córnea ainda ela pode melhorar. Então hoje a gente já tem um tratamento na córnea que ele realmente é muito eficaz e ele realmente dá uma qualidade de visão muito boa. E a gente chegou num certo ponto que passar disso é muito difícil. Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles ali da nossa cirurgia refrativa ainda é a presbiopia, que é fazer o paciente presbita e chegar de longe e de perto. E aí sim, eu acho que nesses casos a cirurgia intracular como a catarata está muito na frente da cirurgia refrativa na córnea. Então esse é um ponto para melhorar na cirurgia. Existem alguns trabalhos, alguns estudos, mas ainda nada muito concreto. Em relação à inteligência artificial, isso já está cada vez mais, acho que em tudo, não tem como fugir, cirurgia refrativa também não foge disso. Então todo esse screening que eu estou falando assim, idade, paquimetria, topografia, tomografia, estudo biomecânico, existem hoje softwares que a gente coloca essas informações e eles vão gerar um algoritmo para a gente e vão falar para a gente, pode operar, não posso, qual cirurgia que eu vou sugerir para você? Então a gente acaba tirando um pouquinho, dividindo com o aparelho a decisão. Obviamente esses estudos que todos usam a inteligência artificial dependem de como a gente alimenta essa base de dados e como cirurgia refrativa é um exame que depende de imagem, imagem é muito subjetivo, ainda é uma coisa que tem muito a aprimorar. Mas a gente vê cada vez mais e hoje em dia em relação a artificial para a cirurgia refrativa existem alguns softwares que eles não veem mais números, porque toda vez a gente tenta achar um número ou um índice mágico, o limite da espessura, o limite da curvatura, isso tenta transformar num número. O que a gente tenta ver hoje são padrões, então a gente alimenta um banco de dados com imagens, então a gente pega lá mil córneas normais, mil córneas com simetria, e aí quando a gente mostra uma imagem para o aparelho ele não se baseia em números, ele só vai ver aquela imagem e vai tentar fazer se aquilo é normal ou não. Eu acho que talvez é o que a máquina hoje, e talvez conseguir pegar algum padrão que hoje a gente não considera, ou não considera alterado, ou que a gente não vê isso, ou talvez a máquina pega para a gente, fala, olha, aqui tem alguma coisa que todo paciente que você está falando que deu problema na cirurgia, eu consigo ver que ele tinha esse padrão alterado na topografia. Então, realmente, acho que a inteligência artificial e a big data e toda essa questão aí de tecnologia vai entrar na cirurgia refrativa cada vez mais sim. André, se alguém quiser passar em consulta contigo, compartilha conosco, por exemplo, o teu endereço eletrônico, um telefone comercial, um endereço para as tuas redes sociais, por gentileza. Bom, o meu Instagram é doutor.andretorricelli, está tudo junto, lá vai ter o meu endereço, meu telefone, o telefone do consultório é 55310775. O meu e-mail também, então, o meu e-mail é bem disponível, eu tento responder bem rápido, é torricelli.andré.yahoo.com.br, tá? E sempre digitar o nome no Google e a gente sempre acaba achando as informações aí e qualquer pergunta que as pessoas tiverem, quiser mandar ou pelo Instagram também, a gente tenta responder na medida do possível aí. André, você acredita que já se passaram 40 minutos, quando o assunto é interessante, é sempre assim, André, o tempo corre contra a gente, mas a gente resolve esse segundo limite. Eu gostaria de mais uma vez te agradecer pela gentileza e ter atendido gentilmente ao nosso convite, por ter dado um jeito aí na sua agenda. Gostaria de agradecer a nossa audiência pessoal, não esqueça de compartilhar esse conteúdo de qualidade e com embasamento científico com aquelas pessoas que você acha que deve, tá bom? clica no like, você sabe que o algoritmo precisa ter informações de que esse é um conteúdo realmente relevante. Compartilhe esse conteúdo, tá bom? Audiência, muito obrigado. André, muitíssimo obrigado, um abraço da família, bom resto de semana e a gente vai falando. Obrigado, André. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço o convite, obrigado a todo mundo aqui por ter ido com a gente. Um abraço. Obrigado. Um ano que vem tem mais, tá bom, André? Um abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.